Você certamente já deve ter ouvido falar em malha fina, principalmente agora, em tempos de declaração do imposto de renda. Mas, de fato, você sabe o que é ela e como evitá-la? Para esclarecer essas dúvidas, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Rangel Francisco, explica. É uma forma da Receita colocar as declarações que têm erros, que necessitam de conferência. Pode ser um erro sem intenção, talvez faltou alguma informação. Então, a Receita Federal pega essas declarações, coloca numa malha. Os auditores fiscais vão nessa malha e vão fiscalizar essas declarações. Se for numa malha por erro, você tem a possibilidade de corrigir. O que a Receita Federal faz hoje? Ela faz uma notificação para que o contribuinte, mesmo em malha fina, ela notifica o contribuinte para que ele possa regularizar. Ednéia Miranda, gerente administrativa de um colégio em Goiânia, afirma que já fez a declaração em 2021. Mas não envia por conta própria. Ontem, para ser mais exata, foi enviada. Eu só encaminho a documentação com um profissional qualificado para isso, no caso, o contador. Apesar disso, Ednéia explicou que já caiu na malha fina do imposto de renda. Salvo engano, em 2019, onde eu tive um gasto de saúde bem mais do que a minha média de anos anteriores, tinha documento, tinha nota fiscal de uma clínica, foi uma cirurgia que eu fiz, e não resolveu nada. E para ajudar os contribuintes, como Ednéia, o auditor fiscal da Receita Federal de Goiânia, Jorge Martins, dá dicas sobre como não cair na famosa malha fina. O que eu aconselho sempre a pessoa a fazer é o seguinte, ela declarar todos os rendimentos tributáveis que ela recebeu no ano, dele e dos seus dependentes, e declarar somente aquelas despesas dedutíveis que ele tiver aos comprovantes, que possa, então, comprovar junto à Receita Federal. Basicamente isso. Para evitar a malha, ele fazer essas duas questões de forma genérica. Obrigado.